Muito bem, todos e mais um jogo espetacular, entre Nenizão vs Baianinho da quadra 13, é um jogo que cativa você a assistir na integra, show de mataria, começamos com essa linda mataria do Nenizão, vamos ver essa jogada que o Nenizão deu branca, a bolinha rola sobre a mesa, e caiu na sapa, deixando o jogo tudo igual, se não tivéssemos gravado, nós não ia rir, na continuidade do jogo, é a vez do Baianinho, que dá sorte, na tentativa de matar em um lado e caindo do outro lado da mesa, em uma jogada não defendida, o Baianinho mata na caçapa do meio, agora é a vez do Baianinho da branca, e tem que tirar uma bolinha dele, mas está na vantagem de 3 a 2, segue o jogo, agora o Baianinho, aproveitando bem, dá sorte, em mais um deixa, que sobra fácil, Baianinho mata muito, e caminha em direção a vitória, espetando a última bolinha do Nenizão, valeu rapaziada, deixa seu like lá no canal do Nenizão e se inscreva,